Olá, serejinhos, serejinhos! Tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Bia e sejam bem-vindos no canal Bila. Gente, hoje eu vou mostrar o meu material escolar que eu ganhei. E desculpem porque eu não mostrei antes, não foi nem minha culpa, foi porque não entregaram no mês, né? Sempre atrasa, mas dessa vez, gente, atrasou mesmo, atrasou mesmo. Então, ó, fiquei muito tempo esperando, mas que bom que chegou, graças a Deus, né, gente, que chegou. Então, vamos lá. Tá, eu vou começar pelos lápis de escrever, que vem oito, mas eu não consegui pegar o último. Vem oito lápis de escrever, e aqui, que eu não sei o nome, tá, gente, ele é escuro. E eu tenho também a caneta da Bic, e tem a cola líquida, que tem 90 gramas. Eu tenho a borracha, que também a gente usa bastante, né, o apontador, que é o meu queridinho, né, Porque eu sempre, na correria, eu quebro os lápis, né. E o giz de cera, que tem 12 cores, 12 cores, tá, pessoal? Eu vou pegar aqui um pra vocês. Ó, são 12 cores. E a tinta, né, gente, a tinta guache, que a gente não usa. Na verdade, ano passado eu não usei ela na escola. E tem 12 cores, também, eu vou pegar aqui uma pra vocês verem. Tá difícil. Aqui, peguei a rosa. Vocês viram que é bem fluorescente, né, gente? Dá pra gente fazer umas slimes aí com essa tinta, né? E tem o lápis de cor, meu preferido do material escolar, a minha coisa preferida. Ó, gente. Tem 12 cores. E o que eu achei muito legal aqui na embalagemzinha, né, que aqui tem pro aluno colocar o nome, a escola e a série, pra usar essa caixinha, ó, com um estojo, gente. Então, eu achei muito legal. Eu vou pegar aqui pra vocês verem. E aqui também é escuro, né? E são bem fluorescentes essas cores, gente. Eu já testei, são bem bonitinhos. Muito melhor do que os outros. Tem o caderno, que são três. Ó, gente. Eles são muito bonitinhos. Eles têm essas capinhas aqui, né? Aqui, ó. Aqui tem... Que tem, né, coisinhas. E... São três, tá bom, gente? São três. E... Tem... Um... De arte, gente. Que eu amo cadernos de arte, gente. Porque eu gosto muito de desenhar. E, ó, eles são de bichinhos. Tanto atrás, ó, como na frente. E eu amo bichinhos. E são assim. Eu vou mostrar por dentro os cadernos. Mas antes, a régua de 30 centímetros, gente. E... Eu uso muito régua. Pode ser que eu também nem usem régua. Mas eu uso pra qualquer coisa que eu quiser a régua. Então eu uso bastante. Por dentro os cadernos são... Assim. São de brochura. Ó, eles são assim. Todas as partes. E todos os cadernos, tá bom? E é isso, gente. Eu gostei bastante. Então, se vocês gostaram. Deixem o like aí de vocês. Deixem mesmo aí. O like. E se inscrevam aqui no canal. Pra perder nenhuma novidade. Nenhum vídeo. E, gente. Comentem aí nos comentários. Se você quer que eu apareça mais aí nos vídeos. Porque faz muito tempo que eu não apareço aí nos vídeos. Então comentem aqui nos comentários. Se vocês querem mais vídeos comigo. Tá bom? E... Gente. As tintas caíram todas. Menos duas. Então, ó. Comentem aí nos comentários. Tá bom, gente? Um beijão. Não esqueçam de deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal. Bye, bye.